Bom dia! Ai meu Deus, que gostoso de se explicar a hora que a gente acorda, né? Chega a estralar que nem Choquito! Nossa, mas tão bonito! Aí tá um domingo tão bonito lá fora, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar uma coisa aqui pra abrir o cadeado. Se eu não cadear o portão eu não consigo dormir. Tem medo de entrar gente caminhada durante a noite dentro da minha casa. Deixa eu abrir aqui. Ai, tá ventando um monte, mas tá um dia lindo. Tá bem verdinho, o céu bem azul. Bom dia! Ai, não vai mais começar uma semana, não gente do céu! Meu Deus, que preguiça! Mas tem que ir. Alguns dos seis falam que a semana começa no domingo. Semana dos seis, né? A semana minha começa na segunda, a hora que eu abro o zóio ainda. Isso se eu não levantar de zóio fechado, andar de zóio fechado pra casa pra duramar um pouquinho. Mas vamos que vanto, né? Vai fazer o quê? Pior que eu tenho que lembrar essa semana... Ai que gola toda desbeiçada. Tem que lembrar essa semana de vacinar contra o sarampo. Diz que tô com a vacina atrasada lá. A mulher do posto já passou na rua aqui, já deu um grito. Falou, fubá, vá vacinar lá! E eu não fui ainda, gente. Preciso vacinar urgente. Essa semana eu tenho que lembrar. Vai que eu pego um sarampo amanhã, tudo empipocado no outro dia, imagina? Ai, tô saindo agora pra ir na casa da mãe e já me depara com isso daqui, ó. Uma conta bem enfiada que eu vim pagar. Vai fazer o quê, né, gente do céu? A gente tem que pagar. Graças a Deus tem serviço, né? Pra poder pagar as contas. Deixa eu contar uma novidade pra vocês, que a mãe tá louca de feliz lá. Que um dos seis aí, depois eu conto, deu o papel de parede pra colocar na sala da mãe. Que a mãe vai colocar a televisão lá e... Daí a hora que eu contei pra mãe que ela ganhou os papel de parede, ela ficou louca de feliz. Nossa, já foi fazendo planos e planos de cor de como que ela ganhou o papel de parede. Então eu já tô ajudando ela a escolher o papel de parede. Daí a mãe falou assim, ai meu sofá tá tão velho. Aí eu falei, mãe, tire um sofá que fique dois anos pagando, né? Vamos pagando aos poucos, falei pra ela. Tá louca de feliz lá. Diz que mais tarde é pra ir lá pra ajudar ela a escolher o sofá. Daí, gente, eu vou aproveitar e colocar essa luminária linda aqui que eu ganhei. Porque a casa que eu moro, eu não posso furar a parede. Não posso furar a parede, não. Não posso furar o teto pra colocar essas coisas. Então eu vou colocar lá a luminária lá na casa da mãe também. Vai ficar lindo, gente do céu. Logo, logo então eu vou tá fazendo a decoração lá da sala da mãe. Daí nós tínhamos achado um desses painel de colocar televisão, né? Tava R$159,00. Daí eu falei pra mãe, alá, mãe do céu. Aqui na internet eles parcelam em 12 vezes. A mãe falou, nossa, mas é até uma vergonha a gente pagar R$15,00 por mês. Falei, a senhora tem R$159,00? Ela ficou até quieta. Ela falou assim, não. Falei, então, a senhora vai fazer o quê? Vai trocar a troca de gaiola no passarinho? Tem que parcelar. A gente tem assim, né, gente? Tem que parcelar. Coloque a perder de vista lá. A gente vai pagando no túmulo. Mas a gente tem que parcelar, tem que dividir. Imagina uma parcela que sai mais comprida que a vida da gente. Depois tá lá no túmulo. Aqui jaz uma pessoa que deve. Foi embora e deixou três parcelas pra trás. Olha, pra vocês que viram o vídeo hoje da hidratação. Vocês estão perguntando se o meu cabelo ficou bom depois de seco. Na verdade, no vídeo eu mostrei pra vocês seco. Dava a impressão que tava moiado porque tava brilhando demais, ó. Chega a balançar, fubá. Um cabelo cacheado balançar é porque a coisa é boa mesmo. Então, se você não vira, dê uma olhada lá depois. Ai, gostoso fazer assim, ó. Vou até sair no vento ali pra vizinha ver balançar um pouco em meus cachos. Ela vai pensar que é caixa de banana, né? Imagina aí eu sair ali na frente, não tá ventando. A vizinha vai sair e eu quero comer o que ela veja o meu cabelo balançar. Ela fica assim lá na frente, né? A vizinha veio desse jeito e ela vai falar assim, Nossa, ela é de viado, é louco. Agora que eu já gravei o vídeo de hoje pra vocês. Tomei um banho aqui pra sair no sol. Pior que a gente sai dez minutos e já tá com o rego azedo, né? Tem que ir atrás de cola pra mãe porque a mãe quebrou a... A partilheira da geladeira. Acho que a mãe tava debruçando lá pra... Pra ver se refrescava um pouco. Quebrou. Tem que ir atrás de cola pra poder colar pra ela, coitada. Tá triste lá. Tem que ir pra fazer o quê? Pior que eu não sei se vai dar certo ainda, né? Vou colar porque senão a... A mãe não dorme hoje. Mas... Às vezes dá certo sim, na verdade. Não, mas segura... Não adianta esconder transparente. Escondo no meio, tá? Só que quebrou agora tá com vergonha. O povo tem que ver que quebrou. É aqui, ó. Tá vendo, gente? Do Tayo. Nós vamos quebrar aqui, ó. Passar uma cola aqui, ó. A boneca quebra que é escondendo o povo. O que que isso é? Bolo? Torta. Torta do quê? Ai, que delícia, mãe do céu. Torta de banana, né? Tá cheirando. Tá cheirando, meu irmão? Eu vendo o Tayo aqui. Mas vamos cortar aqui, então. Cortar, não colar. Ó, gente. Daí eu pensei, vou passar uma cola aqui. E pegar uma régua. Pior que não tem régua velha. A mãe falou que o importante é a geladeira. A régua, depois eu compro a outra. Então, grudar aqui é que a régua. Acho que a régua dá uma segurada. Vamos ver. Não, mano. Não vou fazer em cima aqui. Porque, pra essa vergonha, a turma tem que ver a realidade que mais passa. Aqui dá. É. Aqui dá. Dá, mãe. Corte a régua. Deixa eu não cortar. Corte. Olha. Puro arroz do Titanic quando foi cortar a corrente do Jack. Deu certo? Mosque. Olha lá. Agora vamos grudar essa, então. Ó, gente. Tô fazendo igual o vídeo da super cola lá que eu já ensinei pra vocês, ó. Passa a cola aqui. Depois pega um pouco de bicarbonato e joga em cima aqui, ó. Que é pra cola ficar forte, ó. Já joguei aqui também. Se vocês não viram esse vídeo, é só vocês arrastar pra cima aqui. Arrasta pra você ver que jeito que faz essa super cola. Pronto, ó. Já passei aqui, ó. Nossa Senhora. Mas olha que gambiarra, mãe, que ficou. Ó. Daí, por cima é assim, ó. Daí é só colocar um... Quando tu fala, um paninho, né, mãe? Acho que dá coisa assim que surgiu a ideia de pôr paninho em cima de geladeira. Partilheiro de geladeira. Não vai ser nada. Ninguém vai nem perceber. Vai experimentar um pegacinho da... Da torta que a mãe fez agora. Hummm. Pensa que delícia, ó. Tava vendo agora o story do Denison, gente. Esse que tá marcado aqui. Que ele tava tentando gravar pro YouTube, mas não tava conseguindo porque tava muito barulho na casa da vizinha dele. Diz que tava uma baderna na casa da boneca. Lá não conseguia gravar. Uma dica pra vocês que tem vizinho barulhento. Um vizinho que grita demais. Um vizinho que te incomoda. Um vizinho que queima fumaça na hora que você vai estender roupa. Um vizinho que o marido dela chega do bar, ela começa a gritar. Quando ele vira aquela brigueira dentro da casa, você não consegue assistir uma novela na sua vida. É você usar um punhadinho de terra de cemitério. Você pega um punhado de terra de cemitério, joga em cima da casa da vizinha. Diz que dá quinze dias fubá. A vizinha vai embora. Diz que some de lá. Apesar que eu tava pensando aqui, eu mudei fubáça esse dia. Será que jogaram terra de cemitério em cima da minha casa sem eu ver? Gente... Meu... Tá lá. É esse lado mesmo. A cabeça aqui não é? Então como que vai encher aqui? Larga mão de discutir. É aqui que infide. Põe tá certo, mãe do céu. Tá certo. Vai encher aqui. Bom, põe, mãe. Tem que ver se funcionou. Aqui tá bom. Isso. Tá certo, não? Tô falando aqui. Meu Deus. Porque... Tava certo, mãe. Põe lá que tá certo. 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 Isso. Agora coloca alguma coisa em cima pra ver se funcionou. Você não vai espinhocar. Mas... Põe... Depois arruma aí, mãe. Põe alguma coisa em cima pra ver se funcionou. Tem que ver aquela gaveta ali. Então... Mãe, a senhora tá mexendo. Ai... Mãe do céu. Mas tá certo, a senhora vai fuçar. Ai, mãe do céu. Põe alguma coisa em cima pra ver se se colou. Põe em cima. Aqui não tem nada a ver. A senhora que é teimosa. Tem que colocar uma coisinha pra ver se colou. Se colou, depois a senhora vai colocar as outras coisas. Não vai dar nada. Vai. Larga a sua teimosa. Põe coisa em cima lá. Coisa em cima, mulher. Vê se funciona. Ai, meu Deus do céu. Vamos agora ver se funciona. Vou ver. Só garrafa d'água, mãe do céu. O que tem a ver? Não tô falando que não tem a ver nada. Tô falando que tá lotado de garrafa d'água. Pobre, você não vê. Olha lá. Agora, colou? Vamos ver. Olha, gente. Esse é o batata mesmo. Colou certinho. Já despinhoca tudo. Ai, agora terminei mesmo. Tudo que eu tinha pra fazer pra vocês. Todos os vídeos que eu tinha pra fazer. O dia meu acabou. Agora é a hora de descansar. Vim sentar na frente de casa aqui. Aproveitar o restinho do dia, né? Olha que bonito que tá aqui, ó. Vou levar vocês lá no pasto pra vocês verem. Eu sei que vocês gostam de ver o pasto. Ué, cadê a vaca pra enfeitar o vídeo hoje? Ah, tem uma ali, ó. Ó, tá bem jantando aqui. Tem outra ali jantando também, ó. O João de Barro tá bem boneco ali já na casa dele. Qualquer hora eu tenho que filmar o João de Barro certinho pra vocês. Às vezes ele parece que perto. Ai, Fubama. Como que é gostoso vir... Oi, a natureza aqui quando eu termino de fazer tudo. Parece que dá até uma descansada na escadeira da gente. Tão gostoso aqui. Olha, esse lugar que eu moro aqui é bençado, gente. Olha que delícia. O melhor lugar que eu já morei. Ai, bom dia, Brasil. Boa noite, Itália. Ai, quem pensa que eu conheço gente da Itália, né? Ai, gente do céu. Hoje eu acordei disposto. Hoje eu vou ser sincero pra vocês. Eu sou capaz de carpear um lote. Não, mentira. Vocês não vão acreditar na nova que a mãe aprontou. Chegou aqui em casa cedo hoje. Falou assim, ai, vamos comprar um sofá então? Falei, vamos, mãe. Vamos, nós parcelamos o máximo que nós puder. E eu vou ajudando a senhora. Porque todo mês eu dou um pouquinho de dinheiro pra mãe, né? Como vocês sabem. Então, aos pouquinhos a gente consegue pagar um sofá pra mãe. A mãe chegou aqui em casa hoje cedo e falou assim, Vamos comprar um sofá então? Falei, vamos, mãe. Vamos escolher um sofá. Achei um sofá de 500 reais na internet. Bem bonito mesmo. Porque a mãe gostou. E a mãe me fala assim, Pois é, quando que vai chegar? Porque eu já joguei o meu fora. Gente, a mãe pegou o sofá dela, a velha que tava dentro da casa. E jogou fora. Falei, mãe do céu. Sofá da internet não vem de um dia pro outro. Né? Às vezes demora uma semana. Às vezes demora um mês. Falou, meu Deus. Eu falei, e agora, mãe? Ah, não tem problema. Eu taco um colchão no meio da sala e assisto minha novela sentada no colchão. Mas agora eu quero outro sofá. Ai, gente do céu. Como que pode? Daí peguemos o sofá, né? Que a mãe gostou. Eu vou postar foto aqui pra vocês. E o sofá bonito. O sofá com preço bom, né? Tomara que seja macio. Senão a mãe vai matar eu de xingar. E daí colocou mais uma daquelas tábuas de pôr assim, ó. Na parede pra pôr na televisão. Ela disse que queria atrás da tábua também. Achei uma tábua. Falei pra ela. Vou colocar uma tábua que não tem muitas coisas. Pra a senhora não colocar tranqueira em cima. Porque a mãe é louca pra pôr uma tranqueira em cima da estante. Mas... Ai, gente do céu. A mãe jogou. Agora... Tá lá agora. Deve estar assistindo novela de pé que nem galinha, né? Ou colocou a cadeira da cozinha lá. A mãe não tem juízo. Na verdade, a boneca queria um sofá daqueles grandão que tem uns bração redondão assim, sabe? Que a visita vem e senta em cima. Eu falei, mãe, a sala da senhora não cabe. Porque pobre é assim, né? Pobre compra um sofá maior que a sala. Ele fica ali 30, 40 minutos tentando encaixar o sofá na sala. Nem que coloque de fianco. Mas coloca, né? Falei, mãe, não cabe. A sala da senhora é muito pequenininha. Vamos comprar um sofá que cabe nessa sala aqui? Porque senão a senhora põe o sofá e não cabe mais ninguém. Né? Daí ela aceitou. Gostou desse sofá. Mas eu tô indo almoçar agora. É... Vou chegar lá na sala da mãe e ver como que tá, né? Vou mostrar pra vocês. Deve estar numa situação pelada a sala da coitada. Olha isso daqui, ó. No meio da rua. Olha onde acabou. A boneca tá sentada lá, ó. Cadê? Aqui, olha. O sofá diz que bem jogado aqui. Também olha aí o sofá da mãe, gente. Isso é um pau velho. Nem purga pega mais. O sofá deve ter uns 20 e poucos anos. Olha. Parece eu quando fui embora pro Sorocaba. Só tem um colchão dentro da minha sala. Ai, mãe do céu, olha. Que pecado. Chegando a dó da senhora. Agora tem que esperar vir. Não colocou televisão ainda. Tem que esperar chegar a tábua. Olha o colchão... Só a capa do Batman, esse colchão também. Vamos falar, mãe. Olha lá, que pecado, gente. Assistir na televisão. Olha. Seu sofá demorou um mês pra chegar. É um mês a mãe nessa posição. Ai, gente do céu. Ai, terminei tudo que tinha pra fazer hoje, gente do céu. Agora é só descansar. Vim aqui na frente hoje. Agora tomar um pouco de ar puro, né? Tava pensando aqui. As pessoas que não me perseguem no Instagram. Que só vê depois no compilado do domingo no YouTube. Perde as coisas em tempo real, né? Fubá do céu. Hoje mesmo eu não vi o que aconteceu com a mãe. Não vi o que eu tô fazendo agora. Ver as coisas. Tá tudo atrasado. Quem vê pelo YouTube tem que me perseguir no Instagram. Pra ver ao vivo e a cores, né? Deixa eu mostrar uma vaca falando sem cores. Essas vacas fazem mais sucesso que eu. Olha lá, as bonecas. Três, né? As três espiãs demais. Eu não sei o nome das três espiãs, gente. Bom dia. Nossa, hoje tá calor dessa gata luteiado. Olha, a cara tá até lustrosa. Já cedo. Gente do céu. Eu gosto de ir com calor. Mas hoje vai ser de pular pra cima. Nossa, tive que tomar banho cedo já. Porque tá calor demais. Eu lembro quando eu morava em Sorocaba que eu ia trabalhar naquele ônibus cedo. Ai, aquele homem lotado de gente. Parecia um forno. Parecia que a gente tava dentro de uma lata de sardinha. A gente ia até assim na janela. E mais cedo o povo já conseguia feder a gente do céu. Ai, aquelas pessoas que entravam no ônibus azedas. Levantavam o braço pra segurar um negocinho assim. Tava ardido. Ai, Deus é livre. Como que pode, né? Cachorro, esses cachorros de policial aí. Eles sentem o cheiro das drogas. Eles sentem o cheiro das coisas. Com o cheiro eles conseguem salvar as coisas. E a pessoa não sente o cheiro do próprio sovaco. Ah, não vamos falar daí vá onde que esse aqui é um canal de família. O bom dessa época da eleição é que aqui na minha cidade as pessoas estão tão simpáticas, mas tão simpáticas, que assim, até quem não tem dente, que é candidato a vereador, comprou dentadura só pra sorrir pra gente quando a gente passa na rua. Falar oi ainda. Olha as uvas da mãe como que tá já. Cresceu bastante, né? Olha, gente, que bonita. As folhas tão bem verdes. Deixa eu ver se eu acho um cachorro maior aqui. Olha esses daqui. Que bonito. Em janeiro eu acho que já tá tudo... Tudo madurinho daí. Tem um monte de vocês pedindo pra... Falar onde que foi comprado o sofá da mãe que você quer comprar também, gente. Ó, vocês vão lá no Google e você escreve assim, ó. Sofá de canto Quebec Suede. Escreve desse jeito no Google que vai aparecer vários lugares a promoção. Olha isso aí aqui na frente de casa dá uma olhadinha. A pombinha tá bebendo água ali, ó. Olha lá que belezinha. Deve tá morta de sede de ação. Olha, gente, a sensação térmica que tá aqui em casa, olha. Essa é a impressão que eu tenho. Olha, ali chegou a pegar fogo de labareda. Olha os armários, olha. Sem ouro, até meu chinelo. Bom dia. Gente, pensa, chovou aqui nessa madrugada aqui. Chegava a estralar a coisa lá fora. É bom que dá uma refrescada, né? Mas eu tô com calor do mesmo jeito. De ação que parou de chover já. Ai, cheio do céu. Dei tempo. Esqueci de postar foto do almoço pra vocês. Tava tão cheio de coisa. Fui lá na casa da mãe. E daí eu tava conversando com ela lá pra... Porque foi uma mulher lá que... Pra poder limpar a casa da mãe, né? Porque a mãe já é de idade. A mãe não consegue limpar a casa assim. Fazer faxina pesada, né? A mãe limpa a casa, mas a faxina pesada a mãe não consegue fazer mais. Então fui lá pra conversar com a mulher e limpar a casa pra mãe lá. Aí falei pra mulher, vim fazer uma faxina pesada aqui em casa também. Essa casa desse tamanho, fubá do céu. Há uma semana pra limpar inteira. Ah, e daí eu peguei lá na casa da mãe Um monte de foto minha de quando eu era criança, ó. Vocês querem que eu faça um vídeo do dia das crianças mostrando a minha foto de quando eu era criança? Vote aqui. Clica aqui e fala o que vocês querem. Nossa, gente. Eu nem sabia disso que existia o dia do nordestino. E hoje diz que é o dia dos nordestinos, né? Parabéns pra vocês aí do nordeste, gente. Se Deus quiser, logo, logo eu vou aí conhecer a terra com vocês. Mas eu quero comer de tudo que tem aí que não tem aqui na minha cidade. E quero conhecer um monte de coisa também. Feliz dia dos nordestinos pra vocês. Ó os canarinhos vieram de novo aqui, ó. Pra beber água. Esse é o macho e aquela lá é a fêmea. Vocês perguntam pra mim como que eu sei, gente, qual que é. É que o macho é mais colorido. Ó a cabecinha do macho. É mais amarelinha. E da fêmea, cadê a fêmea? Olha lá, ó. É mais cinzinha. Olha que belezinha. Bebendo bem aqui na frente de casa. Bom dia. Nossa, caiu uma chuvona aqui na minha cidade de novo, gente. Agora de madrugada. Deve tá até chuviscando lá fora ainda. Aí na cidade de vocês tá chovendo também? Tomara que esteja, porque... Ai, tá calor, né? Nossa, gente, aloiteceu de novo aqui na minha cidade. Olha lá que gente que tá. Deixa eu sair lá fora pra vocês verem. Tô igual a burcha do 71 hoje. Atormenta-se a vizinha. Olha, gente, lá fora até a luz acendeu. Olha como que tá. Parece que tá anoitecendo agora, né? Olha lá, ó. Parece que eu tô dando uma boa noite pra vocês. E é o quê? Oito horas da manhã agora? Olha a situação. Ó, já acendeu, gente. Acendeu. Acrariou o dia. Eu tô indo lá na lotérica agora, ver uns negócios que eu preciso. Tô levando um guarda-chuva, né? Já viu se chove no lombo da gente. E a mãe que trouxe a comida pra mim hoje, porque a Maria fez faxina na casa da mãe e tá faxinando lá em casa, né? Que é a primeira vez que você faz uma faxina geral lá em casa mesmo. Tá ficando piscando. Só que eu esqueci de avisar que não era pra limpar o micro-onda, porque daí o... Como que fala? O micro-onda eu tenho que testar a mulherzinha brava pra vocês. Mas nem que chegue pra me sujar o micro-onda de novo. Só pra ver se funciona. Mas depois eu mostro pra vocês lá. Tava indo na lotérica, né? Eu esqueci da... Da máscara, gente. É sorte que eu tô perto de casa ainda. Eu tava sentindo que eu tava me sentindo assim meio pelado. Tava faltando alguma coisa. É a máscara. Deixa eu lá buscar. Ó, já estrenhei meu cheirinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Oi. Gente, se vocês pudessem sentir cheiro pela internet, vocês já veem que cheiro delicioso que tá. Maravilhoso. Nossa, agora dá gosto por um cheirinho na casa. Ó, gente do céu. Minha casa tá piscando de limpa, que a Maria deixou limpinha pra mim. Ela deixou a minha da mãe limpa. A da mãe foi ontem, né? Olha só. Tá reluzindo. Dá até gosto. Olha que gostoso, gente do céu. Parece que a minha casa tá até mais espaçosa. Mostrar pra vocês. Ai. Por que que eu falei pra Maria limpar, gente? Pra mim? Porque é a única maneira de eu tirar uma folga. Porque faz meses que eu tô trabalhando, fazendo vídeo pra vocês. Aí chega no final de semana, eu vou limpar a casa. E daí chega na segunda, eu tô muito cansado. Porque, né? Então, dessa vez, eu pedi pra Maria fazer uma faxina geral na casa. Limpou tanto por fora quanto por dentro. Vidro. Ai, a Maria caçou sujeira, gente. Por isso que deixou a casa piscando. E daí hoje só tem mais um vídeo pra gravar pra vocês. E depois eu posso descansar. Daí esse final de semana eu descanso pelo menos. E também vou descansar porque tá chovendo, né? Porque hoje era dia de lavar roupa. Tem uma caieira de roupa pra lavar lá. Só que, ai, não vai dar pra lavar hoje. Então vai ficar pra semana que vem não dá porque minha roupa acaba, né? Eu não tenho roupa pra tanto isso. Mas até quarta-feira eu já lavo. Tem uma faxineira lá em Surocaba que ela...